Conversa com o meu povo Águas mais profundas Certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Ele viu dois barcos à beira do lago Os pescadores tinham descido e lavavam as redes Subiu num dos barcos o de Simão e pediu que se afastasse um pouco da terra Então sentou-se e do barco ensinava as multidões Quando acabou de falar disse a Simão avança para águas mais profundas e ali lançai vossas redes para pesca Simão respondeu Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada Mas na tua palavra lançarei as redes Em nosso ambiente amazônico não faltam as águas para entendermos a provocação positiva de Jesus aos seus discípulos De ontem e de hoje Ao comemorarmos os 300 anos de criação da Diocese de Belém Nossa igreja quer descobrir justamente nestas águas O sinal Para enfrentar os desafios à missão de evangelizar Não nos cabe assentar-nos sobre os louros de eventuais vitórias E essas não são poucas O tempo que se chama hoje Pede respostas novas e coerentes Para que a boa nova do evangelho Ressoe sempre de novo No coração das pessoas E renove nosso mundo e nosso tempo Na tua palavra lançaremos as redes Na força da palavra de Jesus Queremos enfrentar os novos desafios Vivemos num mundo pluralista Não sendo viável o sonho de uma cristandade Na qual todos pensem da mesma forma O projeto é ser sal, luz, fermento, grão de mostarda Semente que floresce misteriosamente O desafio se chama diálogo com o diferente O caminho é tão antigo E ao mesmo tempo atual Veja a palavra de São Paulo Com os fracos me fiz fraco Para ganhar os fracos Para todos eu me fiz tudo Para certamente salvar alguns Por causa do evangelho eu faço tudo Para dele me tornar participante Ir ao encontro de todos Superando defesas e preconceitos Ressoe entre nós a proposta do Papa Francisco Na Evangelho e Gaudium Prefiro uma igreja acidentada Ferida e enlameada Por ter saído pelas estradas Do que uma igreja enferma Pela oclusão e a comodidade De se agarrar as próprias seguranças Na tua palavra lançaremos as redes Para ser uma igreja que sai pelas estradas Há que aprender a conversar com as pessoas Primeiro ouvindo-as E aqui as nossas paróquias São chamadas a um processo De escuta mais intensa e aberta Acolhendo inclusive perguntas Para as quais não temos respostas prontas Em nossa linguagem Deverá ser o anúncio de Jesus Cristo Seu nome e seu evangelho Mais potentes do que todos os métodos de trabalho Que possamos imaginar E nunca nos falte A unção vinda do Espírito Santo Na tua palavra lançaremos as redes Outro desafio é o da família E da defesa da vida Sim, há vida Diante da cultura de morte Nossa igreja quer serrar fileiras Com todas as pessoas Que defendem a vida Desde a sua concepção Até o ocaso natural Sem ceder às pressões abortistas Ou propostas de eutanásia Defender a vida Será para nós também comprometermos Radicalmente com as pessoas E sua dignidade Especialmente as mais frágeis e excluídas Valorizar a vida Segundo a proposta da escritura Ele os criou homem e mulher E da igreja Fundada no matrimônio de homem E de mulher Na tua palavra lançaremos as redes Diante do crescimento de nossas cidades Desejamos ter um olhar mais profundo e mais amplo Para as nossas periferias geográficas e existenciais Com todos os problemas sociais resistentes Enfrentando com serenidade e coragem A carência de recursos Com confiança na providência de Deus Que nos tem permitido lançar as redes Mesmo quando humanamente Nos sentimos muito limitados Na tua palavra lançaremos as redes Caminhar com o nosso povo Por vezes à frente Por vezes no meio Outras vezes atrás À frente para guiar a comunidade No meio para animar e sustentar Atrás Para mantê-la unida Afim de que ninguém se atrase demais Um enorme desafio É a participação de todos E convencer os agentes de pastoral Em todos os níveis Que é melhor caminhar juntos Aqui A confiança na palavra de Jesus Há de ajudar-nos a vencer a insensibilidade E a falta de coragem de muitos Começando pela oração fervorosa A fim de que se despertem Para um novo ardor missionário Na tua palavra lançaremos as redes Em nossas mãos A providência de Deus colocou Um sistema de comunicação Através da Fundação Nazaré de Comunicação A ser mais valorizado E utilizado Além disso As novas mídias existentes E a contínua novidade Que se apresenta neste campo Tudo isso pede atualização constante Reflexão e aprofundamento Para oferecer conteúdos consistentes Fechar-nos a estes desafios Seria permanecer à margem De nossas águas Com receio de tomar o barco E lançar-nos Para outras águas Na tua palavra lançaremos as redes Para alcançar estas metas As quais se acrescentarão outras Suscitadas pelo Espírito Santo Precisamos aprender de novo De bruçar-nos diante da palavra de Deus Estar atentos ao que o Espírito Diz a igreja Especialmente No sino do especial Para a Amazônia Simão Pedro Pescador de profissão Teve que aprender de novo A pescar com aquele Que foi carpinteiro em Nazaré Certamente Teve que se dobrar Diante de um outro modo De ver as coisas Entendê-las do jeito próprio Que é o jeito de Deus Para nós Isso significa buscar o conhecimento Maior da realidade Estudar Formar-nos de novo Ter a humildade necessária Para recomeçar Na tua palavra lançaremos as redes Tendo obedecido Tendo obedecido Os apóstolos experimentaram A pesca milagrosa Simão Pedro Se assustou tanto Que até queria afastar de si O próprio Senhor Por sentir-se frágil e pecador Vale o mesmo para nós Homens e mulheres De igreja Nesta arquidiocese de Belém Chamados a olhar A amplidão do horizonte Renunciando a nossas Lamúrias Sabendo que justamente Os que se sentem Pecadores São os que experimentam Mais A misericórdia de Deus O mesmo ocorreu a Tiago e João Filhos de Zebedeu E sócios de Simão E Jesus disse a Simão Não tenhas medo De agora em diante Serás pescador de homens Eles levaram os barcos Para a margem Deixaram tudo E seguiram Jesus A lista dos que deixaram Tudo ainda não está pronta A nós Seja qual for Nossa vocação Ou estado de vida Cabe deixar alguma coisa Para seguir Jesus A fim de que todos Sem exceção Lancem as redes De nossa igreja Para avançar Para águas Mais profundas Irmão e irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Chega o final de semana Primeiro compromisso nosso É a participação Na Santa Missa Ninguém deixa De ir para a missa Vá a sua paróquia É um lugar que você tem Costume de frequentar A sua comunidade É muito importante Que cresça E eu estou fazendo Uma verdadeira campanha Também nesta direção De que As pessoas comecem A ir à missa Como família Todos juntos É uma boa ideia E várias pessoas Já estão aceitando Esta proposta E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Raimunda Barbosa Da paróquia De Santo Antônio De Pádua Mandou uma pergunta Um diácono Um diácono que foi casado E agora viúvo Tem filhos e netos Vai ser ordenado Quero saber se pode Na hora da consagração Como é que fica Veja só Raimunda Aqui tem algumas coisas Importantes para serem Esclarecidas Este diácono Vai ser ordenado No dia 25 de março É o diácono Humberto E ele é diácono Na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio Ele tem muito boa formação Formação teológica Formação profissional É um professor E quando ele ficou viúvo Passado um tempo Ele me procurou E disse que sentia Esse desejo profundo Do sacerdócio Não é o primeiro caso No mundo Eu já ordenei Na diocese anterior Onde eu estava Um diácono viúvo O diácono Humberto Tem as suas filhas Que já são formadas Casadas Com suas próprias famílias E não há um obstáculo Para que ele seja Ordenado sacerdote Fez esse pedido Então o conselho presbiteral Da nossa arquidiocese Votou favoravelmente E com muita alegria Ele será ordenado sacerdote No dia 25 de março Eu aproveito Para explicar uma coisa Raimunda Nós temos Na igreja católica No oriente Nas igrejas orientais Católicas Fieis ao Papa Nós temos sacerdotes Que são também Pais de família Casados E ordenados padres Nós temos Um grupo de sacerdotes Provenientes da igreja Anglicana Que pediram Ao Papa Bento XVI A sua época E ele os admitiu Na igreja E eles eram casados E eles são casados Continuam com as suas famílias E foram Ordenados Sacerdotes Eles eram Pastores E foram ordenados Sacerdotes Validamente A disciplina do celibato Ela é disciplina Pode acontecer uma mudança Em qualquer situação E não compromete O fato Da consagração Porque Não impede Uma pessoa Que seja viúva Fazer a consagração Do pão e do vinho Na santa missa Pelo fato De ter sido Casado anteriormente É bom a gente saber Que isso aqui Não é Nenhum problema Nenhuma complicação Para a vida Da igreja Rodolfo Martins De Belém O senhor falou Algumas vezes Que o amém No final Do Pai Nosso Não deve ser dito Já sei Com a sua explicação Muitos aprenderam também Então por que Muitos padres E diáconos Durante a missa Ou celebração Da palavra Falam Veja só Rodolfo Na celebração Da palavra Não tem aquela Continuação Chamada Embolismo Livrai-nos De todos Dos malos E a conclusão Virá depois Vos seu reino O poder E a glória Para sempre Quando diz assim Porque muitos padres E diáconos Veja só Pode acontecer Que um padre Um bispo Um diácono Um fiel Façam coisas Que as vezes Não estão de acordo Com as normas Eu procuro explicar E quando as pessoas Entendem direitinho Elas começam A fazer Aquilo que Está correto Espero que isso Possa acontecer Sempre Larissa Nogueira De Belém Durante uma missa Vi o padre Quebrar a hóstia Consagrada Porque não iria Dar para todos Isso não é um Sacrilégio Não poderia Consagrar mais Partículas Larissa É claro Que a gente Deve verificar O número De partículas Necessárias Para consagrar Só que Se você observar Toda a missa O sacerdote Pacte a hóstia Grande Jesus não está Presente só Naquela hóstia Completa Cada pedacinho Da hóstia É corpo De nosso Senhor Jesus Cristo E pode Acontecer Que você Tem uma Fila grande E aí O sacerdote Tem que Partir A hóstia Quer dizer Que uma pessoa Comunga uma parte De Jesus A outra Comunga outra Parte Não Vamos ter cuidado Porque não se trata De uma questão Físico Química Presença Real Presença Misteriosa Verdadeira Presença Mística Verdadeira De nosso Senhor Jesus Cristo Então quando O pão É partido Não é que Jesus É partido Jesus É dado Inteiro Em cada Parte Do pão Que é Consagrado Sueli Costa De Belém Vejo Muitas Vezes O comentarista Da missa Presidir A missa Talvez Essa expressão Não seja Correta Outras Vezes Falam De celebrar Com celebrar Qual a diferença Se tem diferença De uma para outra Para se falar Veja só A missa O ensinamento Do concílio Vaticano II Diz que cada Pessoa Deve fazer Aquilo e só Aquilo que ele É próprio Ao sacerdote Compete A presidência Da santa missa Ou ao bispo Ao leitor Compete O anúncio Da palavra De Deus Ao salmista Salmodiar A quem faz A processão Das ofertas Exercer Sua tarefa Ao ministro Extraordinário Da Sagrada Comunhão Ao acólito Coroinha Sei lá As funções Que são próprias Então tudo isso É importante De acontecer Cada função É própria A gente confunde Às vezes Porque Vamos celebrar É claro Todos vão celebrar Mas cada um Na sua função A expressão Concelebrar É usada Para dizer Do sacerdote Que vai Concelebrar A santa missa Então A gente tem que ter cuidado Para usar essas palavras Adequadamente Mas na santa missa Todos participam Da celebração Cada um Na sua função Aproveito Para dizer Uma coisa Que já expliquei Em outras ocasiões E repito Agora Às vezes Você escuta Um comentarista Dizendo Vamos ficar Em pé Para receber Com o canto De entrada O bispo O padre E etc O canto de entrada Não é feito Para receber O bispo O padre O canto de entrada Tem a função De criar A comunidade Cerebrante Que participa Da eucaristia Então comentaristas Tenham cuidado Para não reduzir O canto de entrada A uma recepção De quem vai presidir Não é para isso É para criar O ambiente necessário A celebração Da eucaristia Uma pergunta Sem identificação Sou uma pessoa Adulta Batizada Mas nunca fiz A primeira comunhão Eu sempre participei Das missas Porque me sinto bem Graças a Deus Às vezes Sinto uma vontade De me confessar E conversar Com o padre Mas fico com vergonha Devido a minha idade Queria saber Se posso me confessar Mesmo sem nunca Ter feito A primeira eucaristia Como poderia fazer A catequese Sem me expor Quantas pessoas Já aconteceram Na minha vida De eu Acompanhar as pessoas Dar-lhes Uma formação Catequética Ou dar-lhe um catecismo Para acompanhar E a primeira eucaristia Foi aquela Que ela Confessando Se recebeu Pela primeira vez A comunhão Ninguém ficou sabendo Quantas situações Já aconteceram assim Em situações De desobriga Quantas vezes Eu encontrei Pessoas de tanta idade E que procuravam O sacerdote Para se confessar O que eu tinha Que distinguir Se a pessoa Sabia Que a comunhão É corpo e sangue De Cristo Se tinha fé Se queria se confessar Se era correta No seu coração E Sem ninguém Saber Só a pessoa E eu Quantas vezes Eu acolhi E as pessoas Viviam isso Com muita alegria Uma conversa Boa Com o padre Da sua paróquia Para resolver Essa questão Silvia Lopes De Belém Se Cristo Veio para remir Nossos pecados Por que eu tenho Que me confessar Já que Jesus Apagou minhas culpas É claro O sangue de Cristo Perdoa todos os pecados Quando você se confessa É que diante Daquele pecado Que você cometeu Você está aceitando O dom do perdão De Deus Você está aplicando O que Jesus Quer dar para todos A sua situação Ao seu pecado Everson Nogueira De Santa Isabel Outro dia Vi na televisão A lavagem Das escadarias De uma igreja Na Bahia Uma festa Muito grande Cheia de umbandistas E pessoas De outras crenças Que não a católica Por que a igreja Permite esse tipo De festa Em nossos tempos Everson Existe uma coisa Chamada Sincretismo Que é uma mistura Religiosa Que foi acontecendo Historicamente Aqui no nosso país Especialmente Por causa Da situação Da escravidão Que muitas vezes Os negros Escravos Que vinham Da África Chegavam com As suas práticas Religiosas E ao mesmo tempo Começavam a conhecer A vida da igreja E as coisas Nem sempre eram feitas Com a devida Formação Com a devida Catequese Então surgiu Esse fenômeno Chamado Sincretismo Uma mistura Religiosa Quando A gente Ouve falar Isso Na Bahia Eu penso Que deve ser Um trabalho Muito exigente Porque você Vai simplesmente Expulsar Essas pessoas Porque aquilo Ali está sendo Feito Ali na praça Na escadaria Da igreja E a celebração Da santa missa Dentro da igreja É diferente Mas é complementar Eu acho Que a gente Valoriza As pessoas Quer bem A elas Quando chega Na sexta-feira Santa E eu vou Para a igreja Das Messias Onde tem Um sermão Do encontro Eu vejo Passarem Por ali Tantas pessoas Que são De cultos Afro-brasileiros Eu nunca Os expulsei Ao contrário Cumprimento Recebo As pessoas Porque a gente Pode aproveitar Aquela ponte De querer bem De valorizar A pessoa Não apagar A chama Que fumega Portanto Eu penso Que deve ser assim Que as pessoas Em ambientes Como a Bahia Tratam dessas Questões Irmãos e irmãs Dessa sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém 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 Obrigado.